E aqui começa a feira, aquelas botinhas de 5 euros, tem de tudo o preço aqui, todo, todo, todo. Pessoa tem que vir com dinheiro aqui, porque prática, prática. Olha só os edredons, aí. Muitas coisas, muitas coisas bonitas. Olha os pijamas. Sim, mas essa aqui não é as veludinhas por dentro, essas são para dormir, está bonito. Eu fiz pedido para mim por 12, cada uma. Essas mantas são térmicas, assim, para dormir, são bem gentinhas. Eu tenho que comprar umas duas. Olha, que bonito. Primeira. E pijamas a 10, tudo de algodão. Graças. Olha essa botinha, quanta bonitinha. Aqui são os calçados. Para cá já acabou, mas tem que ir para a rima. Sim, vamos voltar. Agora vamos para outra parte, gente. Muitos pantalões de trabalhar, muitos pantalões. Eu tenho que comprar. Olha só. Tantinha, tá bom? Sim. Quanto será? Esses aqui é bom, porque eu compro sempre esse. Essa aqui é bonita, né? Acho bonito isso aqui, para colocar por cima. Acho lindo. Exatamente. vai ver, eles tem álcool ali as meias todas calentitas as meias quentes olha só tem muitas roupas, gente tem roupas e depois tem os lugares que são vasilhas, essas coisas todas todas as terça-feira tem terça e sexta e sexta? agora foi pra sexta também? eu quando vim aqui era só nas terça ali tem frutas, gente frutas, queijo é todo da roça, sabe? ali aqui é muito grande, é muito grande precisa vir com tempo pra escolher pra comprar olha só as coisas de casa o que que tu queria? amassar pra alho aquele pilãozinho sei lá eu tenho lá em casa, que eu não uso eu trouxe do Brasil olha aquele aí que fala desse mesmo, meu é de ferro olha, não vai comprar tem lá em casa olha só, que bonita eu tenho lá em casa quase nem uso aqueles seis euros as mantas térmicas três olá as mantas essas térmicas vale, graças vê? olha a diferença ali encontrei por dez aqui já é trinta tá doido não, perô de julho aqui tem cheiro eu tinha lá em casa você não lembra daqui cinco euros mas é é perfeito? também tem não é mira, que chulada pra um neném tá bem protegido aqui vocês encontram de todo o preço tem que andar pra ver os preços um é mais caro o outro são mais baratos e então assim é andar mais caro olha aqui tchau vamos comprar um chapéu gente olha só aqui tem as mascarilha máscara impermeável as meias essas meias são muito quente sabe? por esse tempo assim a gente usa elas ali tem carne aquele vermelho ali é o chouriço o que falamos é a linguiça e aqui a maioria são os ciganos que vendem sabe? são roupas novas todos novos mas eles é que vendem as portas as portas do outro de turuco hum sim ainda bem que os espanhols não tem preconceito de comprar dele né? hum que a maioria quem vive assim de feiras é ele sabe? é legal ai Juliana tem aqui no mercado e no qual mercado? tem aqui no froiz que é mais certo não mas vamos para ali não 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 graças graças vamos sair assim e virar agora não vai ser graças graças graças